Seja bem-vindo ao canal VitorTec. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. E aí pessoal, isso aqui é um ventilador bem antigo, é um ventilador. Estamos restaurando esse ventilador, preparando ele para ser colocado. Ele foi pintado da melhor forma possível, em uma pintura espetacular, foi dado um spray branco, para pintar ele, porque ele estava bem encardido, ele é branco originalmente, e aí foi pintado o motor, pintado as canópolas, tudo foi pintado, então vamos fazer uma modificação dele, olha. Aqui, já está pulgado o capacitor, sistema para controle remoto, certo? Esse ventilador vai ser a controle remoto, sem precisar passar fiação. Aqui, vocês estão vendo? Esse aqui é um, quem conhece, sabe que esse aqui é um LED driver, né? Por que? Vamos usar uma, uma luminária de LED, no ventilador. Beleza? Dica aí que eu, dica aí que eu obtive no canal do Gilson Eletricista. É isso aí, é isso aí, luminária de LED, controle vai ficar com, usar controle remoto, vai ficar bacaninha aí, vocês vão acompanhar aí depois aí, conforme estivermos instalando, quando já estiver no lugar já, beleza? Vai ser colocado aqui, beleza pessoal? Então vocês, vão acompanhando aí. Tchau, tchau, tchau. E aí pessoal, deu ruim, a gente vai ter que botar fora da caixinha, o ventilador aí, porque a caixinha não tem olhar, ela tem uma travessa que colocaram ali, a gente, nessa posição que a gente ia tentar, pegar assim, pegar assim, usando as hastes ali, não dá, os furos que a gente tentou fazer ali, você vai ver ali, ó, pelo jeito, é, a viga da laje passa bem aqui, Então tá pegando no ferro, não dá pra tirar isso aí, né? Então a gente vai ter que colocar fora mesmo, botar o suporte fora e ali pôr uma tampa cega. E aí pessoal, aqui é a parte de cima, tá mudando um acabamentozinho aqui, não vai ser muito fácil o acabamento, porque, ó, não tivemos que prender ele na laje, fora do, da caixa. Porque a caixa aqui é muito antiga, não tem mais olhares e não tinha como prender nela, aí ela tá muito cheia de fio, né? Não tinha nem como a gente colocar lá no final dela, né? Tá com muito, muito fio, muitos outros circuitos passando por ela. Então não tem como, infelizmente, mas, do jeito que a gente prendeu, ficou bem firme, bem firme mesmo, o suporte ficou muito bruto aqui. Prendemos junto com uma haste, né, de, pra poder dar um forço maior ainda, né? Temos uma haste daquelas de lustre junto. E aqui, estamos com uma dificuldade com a tampa. Olha, olha como é que tava, a, como é que tava aqui, ó. É, eu não sei exatamente se a caixa é muito grande ou se o buraco aqui tá muito grande. É, mas, as tampas que eu achei estão todas de novo tamanho, não fecha bem isso aqui. Porque a caixa aqui é muito antiga, é uma caixinha de ferro ainda, né? Bem, bem antiga mesmo. Mas, é aí, a gente vai ver se consegue dar um, um melhor acabamento aqui. Vamos ter que correr atrás aí de, de um acabamento melhor. Mas, já instalado aí, ó. Isso aqui é o sensor, é o receptor, né, de, do, do controle remoto, tá? O receptor infravermelho dele. Beleza? Tá aí, ó. Tá aí, instaladinho aí. A luminária aí, aí ficou. Bacaninha aí, tá funcionando super bem aí. E aí, pessoal, ó. Ventilador instalado. Aqui tem, ó. Pra ligar a iluminação, aqui tem pra ligar o ventilador. E aqui, ó. Tá assim pra baixo. Eu escolho a velocidade. Aumentar de novo. Tá de novo. E aí Como é que foi o interruptor? Aqui pessoal, interruptor antigo ainda, né? Talvez já seja destruído. Mas quando eu aperto aqui, ó. A luz liga. Olha. 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 Aqui passa um geral. Certo? Não é um paralelo, né? Com o botão do controle, não. De iluminação. E sim, ele é um geral. Mas toda vez que eu aciono o interruptor, digamos assim, pela primeira vez ali, ele vai ligar a lâmpada. Certo? Se eu tiver problema aqui, vamos dar um exemplo. Vou ligar o ventilador. E agora eu vou desligar o interruptor. Olha. Eu desliguei tudo. Se eu estou com o ventilador ligado, e quero desligar a iluminação, eu desligo no controle. Olha. Vou ligar de novo o interruptor, e eu tenho uma luz acesa. Ele resetou o módulo ali em cima. Beleza? Então é isso aí. Aqui também, ó. Controlezinha. Colocado na parede também. E olha. Dedico essa instalação aí, ó. Ao amigo Gilson Eletricista. Ninguém nasce sabendo nada não, amigo. Eu aprendi essa ideia de adaptar a luminária LED no ventilador de teto. Eu aprendi com o Gilson Eletricista. É isso aí, ó. Ficou bacaninha aí. Tem. O Gilson Eletricista. 10 fillens no ventilador. Ficou bacana aqui, ó. Tem. 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 Verva. Amém. Timent. É isso aí pessoal, você que é aqui da Colatina, regiões aí, quer automatizar aí também o seu ventilador, seja o controle remoto, seja até com outro sistema de automação, fazemos aí, adaptar a luminária LED também fazemos aí em diversos ventiladores e também restaurar o seu ventilador antigo aí, esse ventilador aqui é um venti delta bem antigo aí, tem pelo menos aí mais de 10 anos de ventilador é bem antigo, mas foi restaurado aí e modernizado com controle remoto, com luminária LED e com certeza, os ventiladores duram muito mais, se você tem um desse antigo guardado, vale a pena você restaurar um desse do que você comprar um desses novos que muitas vezes dura aí dois anos no máximo esse aqui, dura muito tempo Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, comente, deixe sugestões, beleza? Compartilhe aí o vídeo e é isso aí, até a próxima pessoal!